Samba de Janeiro Samba de Janeiro Samba de Janeiro Samba de Janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! Samba de Janeiro Samba! Samba de Janeiro Samba de Janeiro Samba! Samba! Samba de Janeiro Samba! Samba de Janeiro Samba de Janeiro Samba de Janeiro Samba de Janeiro